Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e ó, seguinte, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma grande e extrema trollagem com a Natália, sério Eu acho que essa vai ser a trollagem que ela menos vai gostar em toda a nossa vida Em toda a vida minha no YouTube que eu fiz trollagem com ela, acho que essa vai ser a trollagem que ela mais vai odiar Por quê? Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar Eu tô pensando em surpreender a Natália com o maior medo dela, que pra quem não sabe é o encapuzado, mano Quem aí acompanha o canal já há mais tempo sabe que tinha uma pessoa que a gente chamava de encapuzado Porque ficava vestida de uma roupa estranha com capuz E essa pessoa tava fazendo, tava meio que brincando com a gente, sabe? Não sei ainda como que essa pessoa sumiu do nada, desapareceu, não sei nem se essa pessoa ainda existe Ou não sei nem se essa pessoa existia, sei lá, pode acreditar no que for Mas essa pessoa ficava brincando com a gente e assim, deixando a gente meio tenso, sabe? Aqui em casa Inclusive ela já chegou até a entrar aqui em casa e tudo mais, sem a gente estar aqui Eu já bati de frente com essa pessoa já algumas vezes E assim, é meio bizarro, sabe? É meio bizarro a situação E essa pessoa foi a que deixou a Natália mais assim, apreensiva, sabe? Foi o encapuzado E eu pensei em fazer o seguinte Vendo alguns vídeos do encapuzado, né? Que eu mesmo postei aí no canal, pra quem não viu inclusive, entra aí no canal que vocês vão ver Os vídeos que eu postei do encapuzado Vendo alguns vídeos, eu analisei um pouco a roupa do encapuzado E consegui comprar uma roupa igual, mano Assim, pode ser que tenha algumas diferenças, mas é bem parecida com a roupa do encapuzado, sabe? Eu acho que é quase impossível ela perceber qualquer tipo de diferença Eu tô segurando o braço aqui, mano, porque eu fico gravando assim, ó E esse braço aqui cansa pra caramba Então eu tenho que segurar com o outro braço Pra eu dar uma relaxada e conseguir continuar gravando pra vocês Inclusive, galera, tem até uma novidade aqui Vocês lembram que eu fiz um vídeo mostrando aqui a minha casa inteligente e tudo mais? Mostrando que a Alexa controla as coisas da minha casa e tudo mais? Chegou um produto novo que faz outra coisa, olha só Antes, eu tinha que conectar, tinha que fazer uma gambiarra pra conseguir ligar a TV e tudo mais Agora, eu tenho esse produtinho aqui Que ele simplesmente emite um sinal infravermelho E consegue ligar a minha televisão, quer ver, ó? Alexa, ligue a TV Tudo bem Ó, tudo bem E ligou Tá vendo? Ligou a TV Beleza Inclusive, o controle tá aqui, ó Do lado dela Mas ela não tá usando ele, não, tá? Esse controle aqui, a gente não tá utilizando ele Ela ligou a TV sozinha Agora, ó Alexa, assistir Supernatural Ou tem o Supernatural Provedor PrimeVision Pronto, ali, ó Ela já tá agora colocando o filme que eu pedi É só falar com ela que ela coloca o negócio pra mim Olha só Tá carregando aqui Mas enfim, vai abrir e tudo mais Vai funcionar normalmente Agora, Alexa, desligar a TV Tudo bem Pronto, desligou Vocês viram que nem esperei carregar Já desligou a TV pra mim e tudo mais Tudo automatizado Se eu quiser acender a luz que estiver escuro Alexa, acender a luz da sala Valeu? Tudo bem Acendeu a luz da sala Que é aquela luzinha que eu coloquei ali Bem, assim, improvisada Eu vou comprar um abajur bonito Lindo, maravilhoso Pra colocar ali, hein Entendeu? Mas por enquanto Alexa, desligar a luz da sala Tudo bem Desligou Inclusive, não tem como ninguém falar que Que não é a Alexa que tá fazendo isso Porque esse negócio tá sendo acionado por isso aqui, ó Essa tomadinha inteligente Igual eu gostei pra vocês, entendeu? Enfim, quem gosta de casa inteligente e tudo mais Sabe o que eu tô falando E sabe que isso tudo é possível sim, tá? E eu tô fazendo isso tudo pela Alexa Enfim, eu combinei tudo com o Vini já Tá? Pro Vini me ajudar Porque sem ajuda, mano As trollagens elas ficam mais difíceis Precisa de alguém Pra ser meu cúmplice Pra me ajudar nessa trollagem Então o Vini vai ser meu cúmplice nessa trollagem Ele já chamou a Natália Pra ir comprar algumas coisas com ele Pra uns vídeos que a gente vai fazer No nosso novo projeto Que vocês vão ficar sabendo mês que vem Não posso dar spoilers ainda Mas quem é inscrito aí Já sabe mais ou menos alguns spoilers do projeto E quem é inscrito vai saber em primeira mão Qual vai ser esse nosso projeto Que vai ter no mês que vem E o Vini já foi comprar algumas coisas pra esse projeto Junto com a Natália Ele chamou ela justamente pra tirar ela daqui E dá tempo de eu me vestir e tudo mais Pegar e me vestir igual encapuzado E ficar esperando ela chegar, tá? Provavelmente ela não vai chegar e vai dormir O ideal seria Ela tá dormindo E eu conseguir acordar ela Vestido de encapuzado Mas tá de dia, mano Ela não vai dormir Então eu vou ter que esperar ela chegar E aí vamos ver o que ela vai fazer dentro de casa O que ela vai fazer Eu vou assustar ela com o encapuzado Vou me vestir todo Vou pra cima e tudo mais E vamos ver se ela vai ir Qual vai ser a reação dela, entendeu? Se ela vai pegar, vai correr Se ela vai, sei lá, enfrentar Se ela vai me chamar Se ela vai ficar preocupada comigo Sei lá, mano Vamos ver o que vai acontecer Eu tô curioso pra saber Então a primeira coisa que a gente vai fazer Já preparei tudo aqui Que é o encapuzado, tá? Vou até colocar a câmera aqui Pra vocês verem eu me vestindo Primeira coisa É a capa que eu tive que embolar ali no armário Pra ficar bem escondida E ela não ver, mano Porque se ela encontrasse essa roupa toda depois Ela ia achar muito estranho Então já vou colocar aqui a capa De boa Dessa forma aqui, ó Nossa, esse negócio é cheio de botão, mano Aqui tem um capuz que eu vou pôr depois Porque antes dele eu tenho que pôr a máscara Primeiro eu vou pôr aqui a máscara, então Caraca Tô bem? Tô bem? Quando eu põe o capuz, ó Olha só Caraca, desaparece, mano Olha isso Parece que sou eu Ih, parece aqui, né, mano Se a gente pegar aqui, ó Tem um botão bem aqui em cima Se a gente fecha Já esconde demais ainda Beleza, rapaziada Coloquei a luva Coloquei a máscara Ih, o capuz Tão parecendo encapuzado Olha isso Eu acho que eu vou fazer isso tudo descalço Que aí eu passo mais confiança, ó Eu não sei qual que é a voz, né Eu não vou poder falar nada Senão ela vai reconhecer minha voz Então vou ficar basicamente desse jeito aqui E vou trollar ela assim, ó De cara limpa Cara limpa não Cara escondida, né E é isso, rapaziada Então, basicamente Vamos esperar ela chegar Eu vou, inclusive, preparar tudo Pra colocar a câmera Escondida aqui num cantinho Pra pegar a reação dela E vou falar pro Vini Quando eles chegarem Ai, deixa eu tirar só pra falar com vocês Vou falar pra quando o Vini chegar Com a Natália Ele começar a gravar Meio escondido assim Sem ela ver Pra ele pegar a reação dela Chegando aqui Entendeu? Porque aí a gente vai ver exatamente Ela chegando Vendo essa cena E vamos ver De dois ângulos diferentes Tá bom? Então, é isso, rapaziada Vamos só esperar ela chegar agora E já vou ficar preparada aqui Pra quando ela chegar Ela tomar o maior susto Da vida dela Rapaziada, eles chegaram Eles chegaram Vou até fechar aqui E já vou preparar Pra dar um susto na Natália O Vini já tá gravando a parte deles Então, quando eles chegarem aqui Eu vou sair dali E vocês vão ver o susto Que eles vão tomar Ai, meu Deus Deixa eu ter uma coisa assim Beleza Vamos lá Amor Meu bem Meu bem Caramba, Natália 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 Sai de perto Faz alguma coisa, Nathália Eu fazer o que, Natália? Eu não posso fazer nada, não Que isso, mano Do nada Sai fora, sai fora Pega, não Sai fora, Natália Se vira aí O que você tá comigo? Sai Se vira aí Sai de perto de mim Sai de perto de mim Caramba, mano Do nada O que é esse cara, velho? Cadê ele? Cadê o André? Que isso, mano? Você tá doido? Sai de perto de mim Como é que esse cara entrou aqui? Alguém, me ajuda Ô, Natália Não posso fazer nada, não Também tô com medo Não, não Pega ela lá Sai fora Não tem nada a ver com isso, não Sai fora, fi Ô, viaja Sai fora Não, sai fora, irmão Não tem nada a ver com isso, não Sai daqui Como é que você entrou aqui? Sai daqui Bora Sai Que isso, velho Que cara louco Como é que você chama? Quem que é o sexto? Não, eu não Não, eu não Pega isso, ela Pega ela Ô, Natália Eu também tô com medo aqui, Natália Ai, 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 ai Quem que é que eu fiz? Quem é que eu fiz? Que isso tá bom Tira isso pra vou dar uma catua Em que é pra alguém? Olha lá É trollar assim, velho Ô, velho De verdade Não se pensa com isso De verdade Não, não quer Por isso você tava calmo, né? Ah, não quero que eu fique com isso Ah, você sabe do medo de verdade Oh, eu molhei meu notebook todo, velho Deixa eu secar meu notebook Você não molhou por quê? Olha aqui Meu Deus, ela molhou meu notebook Porque eu fiquei com medo Calma aí, deixa eu pegar você Olha aqui, olha aqui Oh, sério mesmo Eu sei que normalmente às vezes eu deixo a câmera E tudo mais A gente deixa a câmera em qualquer lugar Mas sempre que você vê a câmera aqui Você tem que ter noção E você acha que eu vi? E aqui? Deslada da escada eu tô te filmando Eu desesperada, você acha que eu vi câmera? Calma, pode ficar mais calma agora E aqui, ela chegou aqui Ficou aqui de costas Você chegou nela plena É, ela de boa tomando água Foi trollada Que não caiu, Su? Não caiu Foi trollada, caiu Já era Próxima vez você não cospe água No notebook mais A próxima vez você não me trau O notebook tava com cete É, rapaziada Deu certo Inclusive, me ajuda a tirar essa luva aqui pra lá Agora Essa luva aqui, ela já tá Nossa, você deve estar com calor, hein? Nossa senhora O encapuzado sentiu o que eu tô sentindo aqui agora Nossa Eu não sei como é que ele aguenta não, velho Que isso, velho Por isso que ele aparece mais na época de frio É Por isso que ele aparece mais quando tá com... Gente, piadinhas Tomara que ele apareça pra vocês dois Não, não, não Tomara que não apareça coisa nenhuma Enfim, rapaziada Trollagem concluída com sucesso Tá em choque até agora Ela caiu Tá em choque até agora E é o seguinte, rapaziada Deixa bastante lá Se vocês gostam das trollagens que eu faço com ela Porque, sinceramente Não tem como não gostar Ué, é muito bom São as melhores Fala assim E eu tô surpreso com nós mesmo Porque a gente tá se superando A gente tá se superando Real, a gente tá superando A gente tá de sério Mano, foi top a trollagem que eu fiz com ela E foi o maior... Fala assim, vai ser o maior medo que eu fizer É, né? E por isso que você não deve brincar com isso Não, eu não tô brincando Eu tô só fazendo um teste É só um teste É um teste de simulação É, não é simulação O que aconteceria O que você faria E se ele aparecesse aqui de novo Os bombeiros não treinam É, exatamente Tem que ter que treinar, entendeu? Enfim, rapaziada Foi top de eu essa trollagem Valeu demais Ela caiu Então, vale o seu like E comenta aí, inclusive Se vocês querem mais trollagem Com a Natália aqui Fechou? O canal do Vini tá aí na descrição O canal da Natália também tá aí na descrição Então entra lá pra você acompanhar Os vídeos que eles fazem também Aqui com a gente Fechou? Então é isso, rapaziada Um beijão e tchau 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 Um beijão e tchau